3, 2, 1 Olá, começa agora o Senac Acontece. Um estudo feito em Minas Gerais e publicado na Nature, uma renomada revista científica, prova que não há brasileiro 100% negro ou 100% branco. O que se constata é que nem mesmo brasileiro sabe. Afinal, qual é a nossa etnia? Você olha para o lado e vê o quê? Porque morenos, loiros, mulatos, ruivos, pardos, mestiços, mamelucos, quem tem a cor do Brasil? A loira da praia ou moreno do futebol? A vendedora de acarajés ou ambulante das ruas de São Paulo? Que raça é a nossa? Se depender da genética, a palavra raça, especialmente no que se refere ao Brasil, será arriscada do dicionário. Uma pesquisa da Universidade de Minas Gerais, publicada em uma das revistas científicas mais importantes do mundo, mostrou que nossa mistura é muito maior do que indica a cor da pele de cada um de nós. Segundo o estudo, não há brasileiros sem genes de origem africana e nem brasileiros negros sem gene de origem europeia. De acordo com o pesquisador Sérgio Danilo Pena, os genes que controlam a aparência física e a cor da pele são uma minoria, uma ínfima proporção de todo o genoma da pessoa. Ou seja, nossa mistura é mesmo um caldeirão étnico. E é dessa mistura que dança, trabalha, come, ama, constrói e se diverte como nenhum outro povo do mundo. É dessa mistura que nós, brasileiros, somos feitos. O Senac Acontece fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá!